Os caminhos para inovar na educação, a revolução da longevidade, a ciência a serviço do bem-estar, saúde e previdência. Assuntos estratégicos para o desenvolvimento e o futuro do setor industrial e que foram debatidos no primeiro dia da sexta edição da Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, promovida pela Fiesc. São temas diretamente interligados, um trabalhador com nível de escolaridade melhor, é um trabalhador que cuida mais da sua saúde, que é mais produtivo. A competitividade do setor industrial depende de diversos fatores. Investir na saúde e segurança dos trabalhadores é um deles. Dentro da temática, a revolução da longevidade foi discutida na palestra de Alexandre Kalachi. Aquele que sucede e envelhece bem é aquele que cresce e envelhece com deficiência. Não são 30, 40 anos mais de delícia. São 30, 40 anos mais de vida. A idade verdadeira, a ciência a serviço do bem-estar, foram debatidas pelo médico da Cleveland Clinic, Michael Rosen. As quatro básicas são evitar toxinas, como o tabaco, fazer atividade física, managem o estresse, o mais importante, e depois são escolhas de comida e a quantidade de pedaços. Especialistas também discutiram a relação entre saúde, longevidade e previdência. São temas emergentes e importantes na agenda empresarial. Já representam um custo para as empresas de bastante peso. As novas gerações, obviamente, vão mais longe. Isso é muito bom, mas isso também tem custo para a sociedade. Por conta, então, do envelhecimento, haverá muita gente idosa com doenças crônicas que precisam de tratamento. A sociedade vai gastar mais com saúde. No evento, o Instituto Coalizão Saúde aderiu à Aliança Saúde Competitividade. E o Senai lançou o livro Ensinar é Aprender, que relata 40 experiências de alunos. Os palestrantes também debateram sobre a educação que dá certo para a formação dos profissionais do futuro em um mundo em constante transformação. Preparar para o século XXI começa fazendo uma boa educação de base. Isso é a melhor preparação que existe para o século XXI. O Brasil fez o dever de casa de botar a criança na escola. Agora, essa ponte da escola para o mercado de trabalho, ela pode ser reforçada. A gente não quer que as crianças sejam todas exatamente iguais. A gente quer que as crianças sejam diferentes e sigam as suas paixões intelectuais e assim sejam os inventores do futuro. Trabalhadores qualificados e saudáveis produzem mais e aumentam a competitividade das indústrias. Por isso, investir na educação e na saúde e segurança é sempre um bom negócio.